Música Sagittário, Dona Maria Padilha tem um recado, uma mensagem pra você. Nessa leitura vamos saber que recado, que mensagem é essa. Lembrando que é uma leitura geral, atemporal e coletiva. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarot. Seja bem-vindo, Sagittário. Quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. Leitura geral nunca força nada aí na tua energia. Leituras particulares e mapa numerológico comigo. Meu contato, meu site, eles sempre ficam aqui abaixo na descrição de todas as leituras. Quero convidar você também, Sagittariano, a vir aprender a ler o Tarot comigo no nosso curso de Tarot Caminhos da Consciência e a cuidar, Sagittário, da sua energia espiritual através do poder milenar das ervas. Deixo o nosso e-book de banhos energéticos aqui abaixo na descrição desta leitura. Vamos lá então saber o que que Dona Maria Padilha tem aqui pra você. Sagittário, por favor, Dona Maria Padilha, o que que eles precisam saber ou ouvir nesse momento? Alegrias e comemorações. Mais uma. Viagens ou mudança de vida. Fundo de deck, amigo, fiel, aliado. Olha só, Sagittário, Dona Maria Padilha vem falando aqui pra você que existe uma onda energética muito boa na tua vida. E é interessante porque, olha só, você tem a carta de número 15 e a carta de número 16. Essa é a de 15, essa é a de número 16. Ou seja, uma coisa vai levar a outra na tua vida. Nós estamos falando aqui, Sagittário, de mudanças que estão chegando pra você. Eu estou falando de bons ares, de boas energias, que sim, pode ser Dona Maria Padilha, inclusive ajudando você a conquistar essa, ou melhor, a recuperar, acabou de me corrigir aqui, essa alegria, essa felicidade. Por quê? Porque isso já está dentro de você. Então a gente está falando de uma situação, Sagittário, onde você acessa dentro de você uma energia, uma força que vai trazer para a tua vida esse tipo de alegria, esse tipo de comemoração. Claro, eu não posso deixar de dizer aqui também que, para alguns de vocês, vem algo de fato pela matéria. Só que essa carta aqui do triângulo, junto com o ovo cósmico, ela fala muito de uma situação, Sagittário, onde você tem uma ajuda espiritual na tua vida. Por isso que no fundo do seu deck ficou o quê? Amigo fiel aliado. Porque aqui fala do seu guia, do seu mentor espiritual, de energias aí já desencarnadas, de espíritos, que vêm aqui com a gente para poder nos acompanhar, nos guiar, nos amparar. Aqui a gente pode, inclusive, sim, estar falando da própria Dona Maria Padilha na tua vida, se você já tem alguma conexão com ela também, tá? Tem você alguma religião ou não, até porque sabemos que a espiritualidade não está presa dentro de nenhuma religião. Ela está aí para poder ajudar a gente, sim. Se você vier pedir, com certeza eles poderão te auxiliar de alguma forma. Mas é que no seu caso, ou para a maioria aí de vocês, eu vejo aqui que você tem um mentor, tá? E esse mentor espiritual, claro, todo mundo tem mentores espirituais, né? Mas é que você tem um mentor na sua energia, que ele está ajudando você a causar alguma espécie de mudança aí na tua vida. Eu não estou vendo aqui, Sagitário, que é coisa ruim que vai vir para você, tá? Que é tempestade, etc. Muito pelo contrário. Aqui é como se você estivesse saindo, na verdade, de um momento mais desafiador, né? De um momento onde talvez você não estava nem conseguindo sorrir muito. Eu vejo aqui esse tipo de energia para alguns de vocês. Você não estava conseguindo ver, às vezes, felicidade, alegria, prazer, nas pequenas coisas da tua vida, nas pequenas coisas aí do teu dia a dia. Então, hoje aqui, né, Dona Maria Padilha, está falando assim, olha, se prepara, porque tem mudança aí na tua vida. Essa energia, Sagitário, ela pode começar, ou melhor, você pode começar a notar essa energia presente na tua vida pelos próximos 15 dias, tá? Essa energia, né, de Dona Maria Padilha, ela é mais rápida do que, por exemplo, a energia do Taru. Eu vou utilizar aqui também para a gente poder entender, né, onde estão essas mudanças, essa melhora aqui na sua vida, essa alegria. Mas essa energia de Dona Maria Padilha, ela é bem mais rápida. Então, aqui a gente fala de 15 a 20 dias para alguns de vocês. Em relação a toda mudança? Não. Mas em relação a você começar a perceber, a sentir essa mudança na tua vida. Principalmente você aqui, um Sagitariano, uma Sagitariana que estava um pouco cabisbaixo, né, que estava percebendo que, assim, nossa, parece que nos meus dias eles estão meio monótonos, né, meio chatos até mesmo. Aqui tem coisas que eu gostaria de fazer, mas eu não estava conseguindo fazer. Então, existe o quê? Uma força espiritual ajudando você. Só que eu não estou falando aqui, Sagitário, que, de alguma forma, é a espiritualidade que vai fazer as coisas acontecerem na tua vida e você fica aí deitado, até mesmo sem fazer nada, né, que pode ser feito pela sua parte. Então, aqui, eu já falei várias vezes, né, e eu vou repetir porque eles estão pedindo também. A espiritualidade, ela vai trabalhar junto com você. Então, se tem alguma coisa, né, que você aí do outro lado pode fazer ou já está fazendo, continue. Se você pode fazer, faça. Porque esse mentor, ele vai ajudar você. E principalmente, tá, o seu amigo fiel aliado aí, esse mentor espiritual, o que é que ele pode fazer por você? Enviar fluidos espirituais, força, energia, né, ajudar você ali na parte intuitiva da coisa, direcionar um caminho, mandar pra você um sinal, né. Só que você entende aqui uma coisa. Ele pode mandar, ele pode mostrar, ele pode enviar, ele pode aconselhar e clarificar, mas ele não vai fazer nada por você nesse sentido direto da coisa. Porque a jornada, o caminho é seu. Ele veio com você como uma companhia pra poder te ajudar, tá. Então, pede aqui também nessa leitura pra que fique muito evidente essa parte, tá. Mas, por exemplo, se você é uma pessoa que você já fez tudo que você poderia fazer para que as mudanças que você quer, né, aconteçam na tua vida, aí sim, aí essa espiritualidade aqui, ela pode estar agindo porque ela entende ou ela sabe de fato que você fez aí o que você poderia fazer, tá. Mas se você ainda tem algo pra fazer, faça. É o que eles estão deixando aqui também de conselho aí e direcionamento pra você, tá. Eu vejo aqui também, Sagitário, mudança de casa para alguns de vocês. Pode haver aqui também para alguns aí mudança relacionada até à cidade, tá. De repente você não vai permanecer mais na cidade que você está, você vai fazer uma mudança. Tá. Para alguns aqui também eu vejo mudança no trabalho, tá. Ou um novo trabalho que você vai iniciar, ou você que, não sei, está mudando de cargo dentro do próprio trabalho que você já faz, né, da empresa aí que você já trabalha. É uma questão dessa também para alguns aqui de vocês. E sim, e isso vai trazer o quê? Alegria, felicidade, comemoração aí para a tua vida. Vamos entender mais aqui, Sagitário, com o Tarot. Que mudanças são essas, por favor, espiritualidade, na vida desse Sagitariano aqui? Onde estão essas mudanças? Dez de ouros. Olha só, acabamos de falar da questão da casa, né, então aqui a espiritualidade, ela confirmando que alguns irão mudar para uma casa melhor que estão nesse momento. Então, se você está procurando, não deixe de procurar principalmente pelos próximos 15 a 20 dias. Por quê? Porque essa energia espiritual, ela está ajudando você. De repente você entra numa rua, né, e aí você vai ver aí uma placa de aluga-se, de compra, né, venda. Não sei aí qual é o seu objetivo, né. Até porque o 10 de ouros, ele pode trazer, Sagitário, uma estabilidade. Então, de repente, alguns aqui querem comprar uma casa, né. Isso também está disponível no teu caminho. Só que aqui eu não vejo nem tanto exatamente a questão do adquirir a casa, mas aqui fala muito de você achar. Sabe quando você acha, por exemplo, aquela casa que você tanto queria e você sente isso aqui? Nossa, eu achei a casa que eu queria. De repente com um quintal, né, ou ali o apartamento que eu queria com varanda, sem varanda, não sei, né, qual é a sua vontade, aí o seu desejo. Mas aqui fala de você encontrando exatamente o imóvel que você queria para quem é a questão do imóvel, tá. Para quem não é, o 10 de ouros, ele representa o quê? A sua conquista. Então, aqui pode ser N coisas, claro. É uma leitura geral, né. Para cada um de vocês aí vai ser algo diferente. Mas o 10 de ouros ele representa a sua conquista na matéria. Por isso que a Dona Maria Padilha falou, né, gratidão em relação aqui à questão de você ter uma mudança, né, que ela acontece no palpável, naquilo que você pode tocar aí. Olha isso aqui, 10 de copas. Você tem 10 de copas e 10 de ouros aqui, Sagitário. Aqui tem muita abundância, tá, dentro da casa, dentro da família. Aqui pode ter, inclusive, condições materiais e financeiras da família ou de alguém da família melhorando isso, beneficiando aí você. De repente você é um pai, né, e você está arrumando aqui um emprego depois de um tempo desempregado. Ou você é uma mãe, está arrumando um emprego também, né, depois, ó, de tempos aí um pouco nebulosos ou até mesmo mais parados, estagnados na sua vida. Aqui pode ser um filho também, tá, que está arrumando uma oportunidade ou aí uma melhora na vida material, financeira. Ele vai ajudar também dentro de casa. Aqui fala muito da casa, da família. Só que, para quem não é essa questão, 10 de ouros e 10 de copas é assim, é uma conquista pessoal sua. Só que isso vai trazer o quê? Alegria, felicidade a nível emocional, né, realização emocional, mas também algo que vem pela matéria. Só que mesmo vindo pela matéria, alegrias e felicidades. Esse tipo de sentimento, ele já está dentro de você. Então, você está resgatando esse sentimento devido a uma mudança que está vindo para a tua vida. Aqui é coisa grande, tá? Só que é grande no sentido de o que é grande para você, né? Ah, Leonardo, grande para mim é ter paz, tranquilidade aqui dentro da minha casa, da minha família. É isso que é importante para mim. Então, pronto, é isso aqui que representa o 10 de copas e o 10 de ouros, né, aí na sua leitura, tá? Aqui, para alguém também, tem uma coisa que é o seguinte, não é para todo mundo, pode ser para uma pessoa. Tem aqui uma questão de melhora, tá? Com animais de estimação. Eu não sei se você estava com algum animal específico, né, que você tem aí doente por algum tempo, com dificuldade, né, sacerdotisa aqui no fundo, de descobrir a causa da enfermidade desse animal. Tem um animal aqui melhorando, principalmente para quem é cachorro. Ou você descobrindo o que esse animal tem, conseguindo aí cuidar, tratar e o animal ele melhorar, tá? rei de copas e um quatro de paus. Eu vou falar uma coisa aqui, Sagitário, que não é para todo mundo, não, tá? Mas aqui tem alguém firmando aí um relacionamento e indo morar com essa pessoa. A sua leitura, ela está bem aberta, né, porque ela me traz aqui grupos de pessoas diferentes, mas rei de copas com quatro de paus e dez de copas que já tinha vindo aqui, ainda mais com esse dez de ouros, pode me falar de um casamento aí para algum de vocês. Ah, Leonardo, não é casamento, não vai ter festa, não vai ter nada no civil, mas eu estou pegando as minhas coisas e estou indo morar com essa pessoa. Pode ser também, porque eu vejo aqui uma estabilidade ao que tem de uma estrutura na tua vida, com um rei de copas. Esse rei de copas tanto pode ser você, né, mas aqui pode ser uma outra pessoa. E não é porque é um rei que é um homem, tá? Pode ser uma mulher, porque tarô não é gênero, é energia. E aqui, para a maioria de vocês, é uma outra pessoa. Você se unindo aqui a alguém. E quando não é esse caso, né, novamente repito, porque aqui tem grupo de pessoas, esse rei de copas com esse quatro de paus é alguém que pode ajudar você nessa mudança aqui. Pode ser, inclusive, um amigo, tá? Uma pessoa que está disposta a te ajudar. Porque o rei de copas, qual que é, né, o arquétipo, a personalidade desse tipo de pessoa aqui, né? Seja alguém de câncer, peixes ou escorpião ou não, porque pode ser que não seja, tá? Mas aqui é uma pessoa solícita, é uma pessoa que ela vai estar ali pronta para poder te ajudar, pronta para poder te orientar, estender a mão para você, né? Trazer aí até algum consolo emocional também. E essa pessoa também, essa história, ela pode ser alguém que fez parte aí da sua vida nesse período onde as coisas, elas não estavam tão boas assim. Então, agora, ela vai poder compartilhar com você essa alegria, essa felicidade que está chegando aí na tua vida através dessa mudança que a gente viu. Sabe aquele amigo, né, que ele está com você para todos os momentos? E aí você tem uma grande conquista na sua vida. Ou você começa a ver as coisas melhorarem. E aí esse amigo, essa pessoa falou assim, sempre falou, né, na verdade para você, quando você estava nesse período mais desafiador, que sim, as coisas iriam melhorar porque você estava vivendo uma fase. E aí, agora, você pode chegar até essa pessoa e falar para ela, olha fulano de tal, olha fulana, realmente, meu 10 de copas chegou, né, minha alegria, minha felicidade chegou. Vem cá, vem aqui em casa, vamos fazer uma festa, né, vamos aqui, de repente, sair para a gente poder comemorar o quarto de paus. Pode falar de evento, tá, de festa, sim. Então, por isso que eu estou falando isso para você. Então, aqui tem alguém também para alguns aí compartilhando uma conquista, uma vitória com você. Ó, 5 de copas. É desse momento aqui, Sagitário, para mim que você está vindo, tá? Alguns aqui podem estar vindo de alguma perda, alguma finalização. Outros aqui podem até mesmo estar vindo de um momento um tanto quanto desafiador a nível emocional, tá? Aqui você passou alguma coisa. O que é que é esse 5 de copas aqui, por favor? Como essa energia do passado. O que é que eles viveram aqui? 9 de ouros. Alguns podem ter tido uma perda financeira, material, ou em questões aí de trabalho. Mas mais profundamente ainda, Sagitário, 5 de copas e 9 de ouros fala aqui de uma pessoa que ela perdeu em algum momento meio que a paz, a tranquilidade aí. Em alguma área da sua vida ou dentro aqui de relacionamentos, tá? Ou de um relacionamento específico que você tinha com alguém. Ah, entendi. Aqui eles falaram uma coisa também. Por isso que, para alguns, essa alegria, essa felicidade, ela está vindo dentro da casa. porque existe algum conflito aqui num relacionamento. De repente você com filho, filho com mãe, com pai, ou marido e esposa, ou marida, marida, esposa, esposa, não sei, tá? Gênero aqui é o que menos importa. Estou falando dentro aí da questão da família com quem de repente você convive ou você se relaciona, tá? Ou seja, essa paz, essa alegria, essa felicidade, ela está sendo devolvida aí a ti. E se tem alguém que foi prejudicado também ou alguém que perdeu essa paz devido a algum conflito que tinha com você, isso também está sendo resolvido. Rainha de Paus, agora sim vocês apareceram aqui, né? Olha só. E seis de ouros. O que é o seis de ouros aqui com essa energia da rainha de paus que é vocês? Esse equilíbrio, essa energia... justa voltando para a sua vida, tá? E não é que você sofreu aqui essa história de alguma injustiça. Pode ser, pode ser também, né? Isso depende aí muito da visão de cada um. Mas o seis de ouros é as coisas elas voltando a equilibrar. E eu não estou falando aqui de perfeição, né? Eu estou falando do mínimo que talvez a pessoa ela precisa para viver, né? Porque você viver aqui sobre energia de briga, de intranquilidade, de falta de harmonia, né? Que é tudo o contrário aqui desses seis de ouros, de trocas energéticas não recíprocas. Isso pode prejudicar você emocionalmente falando. Que é o que a gente viu aqui, ó com esses cinco de copas aí. Então, se o seu caso foi esse, saiba que a mudança ela está chegando. E faça aquilo que você pode fazer para que essa mudança também aconteça. Mas não se esqueça que você não está sozinho. Nunca esteve e nunca estará, né? Você não veio pra cá e ficou aí ao léu, não é verdade? Você tem companhias espirituais junto com você. Por mais que às vezes falte, né? Você perceba que não há muita ajuda ou companhia física, né? De seres humanos aí pra poder estender a mão pra você te ajudar. Aqui tem, de fato, a espiritualidade junto com você, né? Olha só, dois espadas aqui no fundo. Mesmo que às vezes pode parecer que as coisas estão um pouco duvidosas, né? Ou difíceis aí pra você. Tem sim uma força espiritual aqui te ajudando, tá? Mais uma, por favor, pra gente finalizar. Seis de copas. Sim, aqui pode envolver filhos, crianças aí para alguns de vocês. a morte e um rei de paus. É, aqui tem um casal agora, né, Sagitário? Pode ser que você se relacione com alguém aí de fogo também, né? Você se relaciona com alguém de Ares, Leão e Sagitário assim como você também. Só que o que é a morte? É esse período finalizando na tua vida. Inclusive, Sagitário, a morte é que ela pode falar que essas dificuldades elas duraram aí um bom tempo, tá? Não foi uma coisa assim tão rápida, né? Tão passageira assim. Por isso que alguns podem até assustar quando essa energia de mudança, de melhora chegar pra você, tá? E o seis de copas o que é que ele tá falando aqui? Pode ser que envolva crianças nessa questão, né? A gente até viu aqui com dez de copas também. Mas o seis de copas é o quê? O cinco de copas ficando no passado. E você resgatando somente aquilo que era bom, né? Porque assim, aqui por mais que a situação ela foi desafiadora, pode ser que você consegue tirar, né, dentro da consciência que você tem, o lado bom do que aconteceu. Entende? Vamos saber aqui, Sagitário, qual arcanjo pode vir ao seu auxílio pra poder ajudar você também nessa questão, né? Olha só, veio aqui Arcanjo Gabriel. Liderança. É hora de você assumir o seu poder e posição de liderança e guiar os outros com amor. Porém, Sagitário, antes de você guiar alguém, você precisa guiar para você mesmo, né? Então, aqui, a liderança é o quê? Você tomar partido das coisas aí que vai dizer respeito a você na tua vida. É o que a gente falou desde o início da leitura. Faça o que você pode com aquilo que você tem, né? Faça o que você pode aí para mudar essa situação, para ver essa melhora também. Se tem algum passo, algum movimento que você pode fazer, é aconselhável também, tá? E aqui, o que é que fala também Arcanjo Gabriel? Provavelmente, depois, né, que você, depois que essa energia de melhora ela se assentar na tua vida, pode ser que você venha até mesmo a encontrar pessoas aí que estão passando pelo mesmo que você passou. E aí, o que você vai poder fazer? Orientar, né? Ajudar essas pessoas com o seu conselho, com o seu direcionamento, porque você viveu na pele o que, de repente, alguém que você vai conhecer ou que você já conhece vai passar por isso também. Então, você vai conseguir o quê? Trazer um conselho, um direcionamento. Se a pessoa, ela vai seguir ou não, aí é com ela, não é verdade? Mas é que a sua parte você pode fazer também, porque essa carta, ela fala muito, esse arcângelo, na verdade, ele fala muito de você compartilhar conhecimento e vivência, tá? Com outras pessoas. Então, não guarde esse tipo de questão com você, que pode, sim, ajudar aí outras pessoas também. Certo? Então, é isso, sejado que eu tenho pra você. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.